Quem fez o pedido administrativo esperando a decisão da DI ou o PL 42? Seria possível pedir o pedágio de 50% e antecipar os valores até a decisão? Você completou 25 anos, tá? Completou 25 anos ou vai completar 25 anos agora, agora, agora pra frente aí. Mesmo independente da DI 6309, tá? Mesmo aqui, ó, tá? Mirando aonde? No PL 42. Pedrosa, mas se a DI 6309 for julgada favorável, vai ser bom? Claro que vai ser ótimo, porque vai ser um vento a favor. Você sai com o seu barquinho pro mar e dá um vento a favor, né? Um vento a favor, um barquinho a vela, né? Barquinho a vela você precisa de vento. Vento a favor, vento contra não. Dá um vento a favor, o que acontece? O barquinho voa. É isso que vai acontecer, pra gente entender. Tô fazendo aqui uma metáfora, tá? Se o vento for contrário, né? Se a DI 6309 for julgada improcedente, é um vento contrário. Mas veja bem, não é o que vai decidir. Porque o que vai decidir é o PL 42. Então, você tem que ficar na batalha. Olha bem o Edu Nascimento. Olha o que o Edu tá perguntando, tá? Quem faz o pedido administrativo, a decisão da DI 6309, o PL 42, seria possível pedir o pedágio? Sim, porque se você tem 25 anos e você fazer o pedido para o INSS de aposentadoria especial, ele vai negar. Então, o que você faz? Mas você olhou, você pega e olha assim, não, mas eu me enquadro numa regra de transição. Pode ser a regra de 86 pontos, pode ser a regra do pedágio de 50%, que depende das condições. Ah, eu fechei na regra do pedágio de 50%. Legal. Então, você faz o quê? Você junta os dois pedidos. Você faz assim, você faz o requerimento pedindo aposentadoria especial e caso não seja concedida especial, que seja de forma alternativa a regra do pedágio de 50%. O INSS vai fazer o quê? Vai negar a aposentadoria especial e vai dizer, ó, mas ele tem direito na regra do pedágio de 50%. Vamos conceder nessa aqui. Ok, maravilha. Aí, o que você faz? Aí, você vai receber, vai ser deferido, o INSS vai implantar, vai conceder. E você faz o quê? Faz um recurso só da aposentadoria especial. Só da aposentadoria especial. Você faz o recurso e diz, olha, eu quero fazer, eu quero, eu fiz o pedido e foi negado, eu quero discutir aposentadoria especial. Mas, enquanto isso, eu vou recebendo aqui, que é um direito já meu, a regra do pedágio de 50%, que é totalmente interessante só dentro dessa estratégia. Para a pessoa receber aposentadoria, na regra do pedágio, 50% de forma definitiva, é um tiro no pé, é um suicídio. A não ser que a pessoa levante a mão e diga, olha, Pedrosa, eu não tenho problema nenhum de viver de salário mínimo. Aí, aí, aí está tranquilo, aí vai embora, meu irmão, aí vai embora. Mas, caso contrário, não, não faça essa opção como definitivo. Ela é só uma estratégia, que é o caso que eu estou fazendo aqui. Então, olha bem, você está recebendo. Pedrosa, mas se eu receber, eu vou fazer uma reserva providenciária? Vai, sabe por quê? Porque o que você tem para receber na especial é maior do que você tem para receber na regra do pedágio de 50%. Então, lá na frente, você vai fazer uma compensação. E aí, você vai sempre ganhar a diferença de um para o outro, de uma espécie para a outra. Edu, não sei se eu respondi, mas é possível pedir. Só que, olha bem, tem que pedir junto. Se você fazer o pedido da especial e aí você vai fazer o recurso, aí o INSS não vai aceitar o novo pedido de aposentadoria se você tiver a fazer um recurso. Aí, a estratégia é jogar para o judicial uma e fazer o novo pedido, mas eu não recomendo. Então, olha bem a estratégia. Presta atenção, tem que fazer no mesmo pedido de forma alternativa. É uma estratégia que a gente está utilizando aqui no escritório. Está certo, Edu? Muito grato, Edu, pelo seu prestígio, pela sua participação e pelas suas perguntas que são muito bem contundentes, são muito bem relevantes aqui para ajudar a nossa audiência aqui a ter um melhor entendimento a respeito das estratégias para dibrar as dificuldades e as armadilhas que o INSS coloca para a gente. Maravilha, Edu. Um abraço aí para a galera, para os guerreiros, para as guerreiras, para os profissionais de Tubarão e na região sul aqui de Santa Catarina. Gostou desse conteúdo? Então, eu vou pedir que você faça o quê? Compartilhe com as outras pessoas. É muito importante você compartilhar esse conteúdo com quem precisa receber a informação. Importante também que, se você ficou com dúvida e quer saber mais a respeito, tem aqui acima os dois números de WhatsApp que você vai se conectar comigo aqui pelo atendimento online. E chama a sua atenção, aqui embaixo na descrição do vídeo você vai encontrar os links das nossas petições e dos nossos e-books, principalmente a das quatro batalhas pela valorização profissional. Te encontro no próximo vídeo.